Oi gurias, oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vou testar junto com vocês os lançamentos de LP Collection Nossa marca da querida fudida Gente, eu tô completamente apaixonada nessas embalagens Eu tenho aqui dois iluminadores e o Letfix E eu quero fazer uma maquiagem inspirada na Letícia de Paula Não sei se tu conhece, mas ela é uma maquiadora muito maravilhosa Muito talentosa, que eu já tive o prazer E a honra de fazer um curso com ela em 2017 Eu queria te contar que ela é igualzinha nas redes sociais E muito talentosa Então vamos ver se eu vou conseguir, né, reproduzir a maquiagem dela Temos aqui essa caixinha maravilhosa do Letfix Aqui tem todos os bordões dela Arrasou nota zero, fudida Aqui mais neutrinho também Eu gostei muito dessa fonte Amei, amei, amei E o Letfix, ele é bem básico, tá? Todo pretinho Achei muito chique pra deixar na bancada E o que eu espero desses produtos? Uma alta durabilidade, uma fixação muito boa E assim, né, acabamento profissional Porque ela é uma maquiadora muito profissional E eu quero utilizar esses produtos nos meus atendimentos Então antes de começar a fazer todo esse processo da maquiagem Eu vou hidratar a minha pele Ai, gente Hummm O cheirinho É um cheirinho de perfume Muito gostoso Aqui diz que é pra aplicar com 30cm De distância É um produto vegano Não testado em animais Fixador de maquiagem que hidrata e revigor E contém vitaminas B5 E vem 120ml Eu vou esperar a minha pele absorver Vou hidratar E aí a gente já começa a fazer a preparação de pele Eu vou hidratar hoje a minha pele Com esse olhinho da Natura Cronos Eu gosto muito de usar ele na pré-maquiagem Eu vou usar bem pouquinho, tá? Umas três gotinhas Esfrega em toda a minha mão E vou só adicionando assim, ó Com batidinhas, tá? Porque eu não quero que meu rosto fique oleoso Mas eu quero a hidratação que esse óleo me dá E eu já sinto esse fixador bem hidratante Sabe quando começa aquele grudinho? E o vício que ele deixou, ó Eu vou utilizar a base da Bruda Tavares A minha cor é a F30 Eu vou agitar antes de aplicar no meu rosto Esses produtos que eu separei pra fazer a maquiagem Foram inspirados nos produtos que a Letícia usou Os que eu não tenho eu vou substituir Mas a maioria eu tenho Ó, vou aplicar essa base Dando batidinhas Olha como fica linda No rosto Só cuida aqui o formatinho da sobrancelha, tá, gurias? E finaliza com a esponjinha Voilá! Dona Letícia utilizou também um dos meus corretivos favoritos Que vende na lojinha dela Esse aqui da Natália Capello A minha cor é a Vanilla Essa cor Vanilla fica bem próximo aqui da minha maquiagem E a Letícia, ela gosta de uma maquiagem bem reboco Então essa preparação de pele Vai ser super inspirada nela E eu gosto que ela utiliza muitos produtos nacionais Das amigas maquiadoras dela E eu amo utilizar esses produtos Eu sempre compro maquiagem de maquiadora Eu acho que a gente precisa valorizar esse mercado Principalmente que um dia Dona Tainara Reza vai ter sua linha de maquiagem, né? Um dia, quem sabe? Então assim, eu quero muito que outros maquiadores valorizem também Vou dar batidinhas aqui Olha como se mescla E uma coisa que eu amo do corretivo da Natália Capello É que eu já tenho há quase um ano Eu comprei bem no início da quarentena E ele não seca Não seca Ele é muito emoliente Vou aplicar o corretivo na cor 02 da Visela Aqui, ó Ele é um pouquinho mais neutro Ele tem bastante cobertura E a Letícia usou pra iluminar Mas ele não ilumina tanto Então eu vou pegar o branco da Bruna Tavares Aqui, ó Só pra gente fazer um pontinho Olha só, gurias Uh! Amo! Vou utilizar um blush cremoso Eu peguei esse da LF Pro Na cor Cheers Ele é muito lindo, cheiroso, maravilhoso E o pincel da LF Pro também CS15 Ó, vou aplicar bem na bochechinha Eu e a Letícia, nós temos uma coisinha bem comum Bochecha marcada Vou trocar de pincel só pra deixar mais concentrado, tá? E o pincel A29 da Macrylan, ele é tão bom Que lhe dá pra utilizar produtos em creme também E aí, gurias, eu só esfumo pra não ficar rosa a olheira, né? E agora vamos de pele contornada Vou utilizar a paletinha Copacabana Da Boca Rosa Com pincelzinho A29 Vou começar aqui no finalzinho E a Letícia, ela gosta de uma pele bem contornada Então aonde eu posso fazer contorno, eu vou fazer Inclusive no nariz Que eu odeio, mas eu vou fazer Na testinha também Na divisão do rostinho com o pescoço Tá pra nós, amor? E com esse contorninho Vou pegar um pincel mais pequenininho Esse aqui é o número 15 da Macrylan Não, da Ariana Só pra dar uma intensificada aqui Que eu achei que ficou pouco E aí com esse mesmo pincel Eu vou aplicar no meu nariz Eu não vou fazer aquela finura toda Que a Letícia tá acostumada Porque eu realmente não gosto Mas assim Ó Só um pouquinho pra mim tudo bem, sabe? Ela bota aqui, ó, também Ai, guria, que lindo! Eu amo alucinada no processo da maquiagem Tá, vamos lá Agora é a hora de utilizar o iluminador Eu tenho aqui o iluminador Arrasou Nota zero Que é a nossa estrela de hoje Bem rosadinho A Letícia disse que sonhou com esse tom A embalagem, pequenininha, linda Super discreta, bem profissional Ele vem com um plasticozinho Pra gente não desperdiçar produto E eu comprei também o Arrasou nota zero Um Que ele é mais douradinho São as cores mais claras da coleção E tem cinco cores Arrasou nota zero Arrasou nota um Nota dois Nota três E nota quatro Gente É quase lilás De tão maravilhoso Eu vou pegar aqui o nosso pincel De sempre E ó Gente Eu tô sem Guria, eu tô sem reação É que não dá pra ver O brilho Que isso tem Mas eu vou Eu vou mostrar no celular Calma, peraí Gente Do céu Tá pra ti Pera Só um pouquinho Eu quero que tu me explique isso Mas nem a câmera mostra Ó Não tá mostrando Não tá mostrando Eu juro Gente É uma das coisas mais bonitas Que eu já vi É sério É sério Olha o brilho disso, tá Lilás Dourado Aqui Aqui vocês conseguem ver bem O brilho disso Meu Deus Bom Dona Letícia Utilizou Arrasou Nota 01 No nariz E eu vou usar também Com o pincel bem pequenininho A gente não vai ver tanto O efeito dele, né Ai que lindo É bem douradinho Ó Tudo pra mim E bem na bolinha Ai que lindo, gente Lindo também Ele é um pouquinho mais escuro Que a minha pele daí, tá Mas ó Ai meu Deus Tudo Vou botar um pouquinho aqui na boca Só pra chamar na xincha Aqui pra frente E no queixinho, tá Eu amo Será que ela usou qual? No queixo Eu vou usar os dois Um pouquinho dos dois Nossa Pele maravilhosa Aí vou utilizar um pouquinho Do Letfix Antes de selar com o pó, tá Deixa secar bem Não mexe muito teu rosto Eu vou selar esse rostinho Com o Satin Powder Da Vizela Que tá sempre aqui em cima Da minha bancada Então é o primeiro que eu pego É um dos meus pós favoritos também Olha, eu olho lá pra cima Tiro o excesso Já pego com a bundinha dele aqui, ó E aplico Aplica no narizinho Aqui na lateral E na testinha também, tá E aí meu amor Enquanto esse pó fica sentando Eu já vou fazer a boca Pra gente ir adiantando esse passo Como é uma maquiagem totalmente imitada A inspiração, sei lá Na dela Eu já sei a boquinha que eu vou fazer Eu vou utilizar esse batom Mariana Que é um batom bem rosado Um pouquinho mais frio Eu queria que fosse um pouco mais frio Mas eu não tenho Então eu vou contornar minha boca com ele Vou esfumar esse centro aqui Com o dedinho Tirando um pouquinho do excesso Do batom Porque a ideia é ficar A lateral bem escura Peraí que não tá dando certo Eu vou pegar o corretivo aqui, ó Pra já fazer essa função Vou clarear mais um pouquinho Só que agora com o corretivo branco Guria, acho que é meio isso Será? Eu sei que é hora De aplicar o iluminador na boca também Então vamos lá Ah, meu Deus Ai, guria Tô muito nojenta Uh! Vamos pros olhos, então Vou tirar aqui o excesso de pó E a gente já vai começar os olhos E pra fazer esse olho Eu vou utilizar de novo Essa paleta da Jaclyn Hill Mas é que agora que eu tô utilizando ela, né, guria? Que eu comprei faz tempo É que ela tem todas as cores Que a Letícia utilizou Eu vou começar com esse tom aqui de rosa E depois eu vou vir com esse tom aqui de roxo Ou esse aqui Eu ainda não decidi A Letícia, ela faz um olho bem alongado E é isso que nós vamos fazer hoje também Com esse tom de rosa E um pincelzinho de esfumar Eu vou começar concentrando aqui Ai, eu acho que era um rosa mais fechado dela Ai, mas é esse aqui que eu tenho Ó, tô aplicando aqui no cantinho externo dos olhos Vou começar a alongar esse olho Tá? E ela joga bem pra fora Ultrapassa bastante a sobrancelha E ela ultrapassa com pigmentação, tá? Não é só o esfumadinho Vai pigmentando Leva perto da sobrancelha Vai esfumando Vou pegar um pincelzinho menor Só pra pigmentar aqui no cantinho interno E vou ligar com o esfumado aqui no côncavo Volto com o pincel anterior E esfumo Esse pincelzinho aqui é o número 15 da Fund Mãozinha leve Aplica um pouquinho aqui no meio Porque é onde vai o pigmento E pro pigmento ficar bem rosa assim Tu precisa ter uma base rosa por baixo Pigmenta mais um pouquinho E leva pra fora Não esquece Vou pegar um pincel limpo e bem fofão Só pra me ajudar aqui nesse esfumadinho Que, guria, tem que cuidar Porque qualquer coisinha tu marca Mão bem levinha E agora eu vou utilizar esse tom aqui, ó De roxo Um pouquinho dos dois, na verdade Vamos usar Pra aplicar nas extremidades E escurecer Olha que lindo, guria Essa combinação Agora eu vou pegar um pincel menor E aplicar aqui, ó No cantinho interno Essa sombrinha mais escura Feito esse esfumadão Eu vou aplicar um lápis preto Esse aqui é da Miss Lari Na linha d'água E rente aos cílios também Ai, tá sem ponto Tô usando muito esse lápis Ele é muito bom Ó, deixa bem pretinho E rente aos cílios também Unindo, ó Com a parte aqui Superior dos olhos Vou esfumar esse pretinho Antes de selar ele Esse pincel pequenininho Que vocês sempre perguntam Ele é da Florenza E238 Deixa bem dramático Unindo aqui, ó Com o finalzinho Do canto superior Sabe o tomzinho de berinjela Pra escurecer? Agora eu vou esfumar O preto com esse tom E agora Pra finalizar Vamos utilizar de novo O arrasou Nota zero Pra fazer o ponto de luz Dessa maquiagem, tá? Meu Pai Celestial Gurinha, isso aqui Como pigmento Que perfeição Olha isso Gente do céu Ai, passei um pouquinho Tá Perdão Porque a Tainara Sempre dá uma Tainara Vou colocar agora um pouquinho Aqui, ó Embaixo da sobrancelha Pra dar um pontinho De luz Tá pra ti Meu Deus Que coisa bem linda E aí? Arrasou nota zero Pra mim? Esses cílios aqui É aquele que eu comprei Na Shopee Eu acho ele Um acabamento Bem gringo Vou colar aqui rapidinho Vou fazer o outro lado Do olho Aí a gente volta Pra falar sobre os produtos Da Letícia, tá? Olha Uuuh Que lindo E aí? Hum? Tá pra vocês com essa maquiagem? Cara Eu acho que é a maquiagem mais Transformadora Que eu já fiz nos últimos tempos Não tem como imitar Dona Letícia de Paula Sem fazer uma maquiagem Transformadora, né? Eu amei os produtos dela O Fix Plus Não, Fix Plus, né? O Let Fix Ele é muito cheiroso E ele dá aquela sensação De grudinho Que faz a maquiagem Durar mais Eu vou ficar o dia inteiro Com a maquiagem E nos próximos vídeos Eu conto pra vocês Os iluminadores Gente, é uma... Ah, o tão diferente São pigmentos tão diferentes Que eu não consigo, assim Descrever pra vocês Esse nota zero Foi campeão de vendas Então muito difícil Vocês encontrarem Eu encontrei o meu Na loja Nove Jan Eu vou deixar o link Aqui embaixo Pra vocês acessarem Na verdade É uma lojinha de Instagram Já o nota um Ele é um dourado Com uma mistura De pigmentos, tá? Então aqui Nós temos Pigmento dourado Champanhe E ele tem brilho E ele tem brilho dourado E prateado também O que faz ele ser Muito, muito, muito adaptável E o brilho muito diferente Já o nota zero É esse rosado Só que tá vendo Que ele tem fundo transparente Então ele tem muito brilho Mas a pigmentação rosada Vem do blush E do contorno, tá? Por isso que ele fica rosa assim Se tu colocar daqui a pouco Um vinho por baixo Ele vai puxar mais pro vinho Se botar um azul Ele vai ficar mais lilás Ele tem esse brilho Muito brilho Como eu mostrei pra vocês Através do celular Mas ele não tem fundo de cor Já o dourado Ele tem um fundo de cor Mais douradinho, tá? Por isso que ficou Levemente escuro aqui, ó No meu nariz Eu espero mesmo Que vocês tenham gostado Desse vídeo Dessa maquiagem Que tenha inspirado vocês Eu quero ver Uma versão de vocês Lá no Instagram, tá? Me marquem lá Pra eu procurar vocês Te inscreve aqui no canal, né? Meu amor No mês de dezembro A gente tá tendo vídeo Todos os dias Tudo sobre maquiagem Que é a coisa que eu mais gosto De trazer aqui pra vocês Me segue no Instagram também Que é arroba Reis Tainara E deixa um like nesse vídeo Se tu puder assistir As propagandas Também vai me ajudar demais Tá bom? Um beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo E tchau